Olá, meu nome é Alessandra e eu fui aluna da Fernanda no curso do preparatório do TOEFL-EBT. O curso ali foi, assim, essencial para que eu me sentisse segura fazendo a prova. Eu fiz a prova no dia 10 de dezembro e eu precisava dos scores até o dia 31 de dezembro. Então, a prova era a última prova que eu tinha para fazer na minha região. E eu, então, estava nessa situação limite, assim, e eu tinha tudo para estar nervosa para fazer a prova e tal. E eu estava super tranquila, me sentindo segura e deu tudo certo, assim, e muito graças à preparação, né, que a Fernanda traz ali no curso. O curso, ele é muito focado nas estratégias que você precisa ter para conseguir organizar o tempo da prova, porque é uma prova muito cronometrada, então, se você se perde um pouco resolvendo as questões, né, o seu tempo, ele vai embora. E você precisa utilizar esse tempo para conseguir entregar uma resposta que seja coerente com o score que você quer obter. E a Fernanda, ela trabalha muito isso no curso dela. Então, através dos feedbacks, por exemplo, dos exercícios e até mesmo comentando alguns exercícios que a gente já tem, às vezes, a resposta, né, isso ajuda muito, assim, questão que ela também oferece os cronogramas para você organizar o seu estudo, e você conseguir seguir o seu estudo de uma forma, um passo que encaixa na sua agenda também é muito legal, é muito importante, assim, você ter essa disciplina para seguir estudando o cronograma, porque aí você consegue ver exatamente aonde que você precisa focar e aonde que você precisa melhorar, né, através dos feedbacks dos exercícios que você vai enviando. E quando você tem alguma dúvida, por exemplo, de onde focar e como fazer determinados exercícios para melhorar, né, o seu desempenho, a equipe dela de suporte e a própria Fernanda também, eles são muito assertivos, eles te ajudam a você entender melhor como fazer a prova e como fazer as questões também, né. Então, eu tive uma experiência muito boa com o curso, eu recomendo para quem quer fazer o software BT, foi a minha primeira vez fazendo e eu consegui um score muito bom, consegui cerca de 25 pontos em cada sessão, então foi um desempenho muito coerente, assim, que eu vejo em todas as sessões, algo que realmente demonstra que eu consegui, né, trabalhar todas as competências no curso de forma, assim, equivalente. E é isso, desejo bons estudos para vocês.